Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44 Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar E disse, se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz Agora porém, isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada Querido irmão, querida irmã, várias das leituras que são propostas pela igreja durante este final do ano litúrgico Nos levam a refletir a respeito do final dos tempos E as palavras são muito ligadas porque muitas delas faziam em primeiro lugar referência A destruição de Jerusalém que efetivamente aconteceu no ano 70 E nosso senhor, muito vivo, afinal de contas ele é homem e ele é Deus Ele percebia o rumo que as coisas estavam seguindo E até chora sobre a sua cidade de Jerusalém Impressionante como até hoje essa cidade não encontrou a paz perfeita Ainda que o seu nome, Jerusalém, signifique cidade de paz Porque essa cidade não acolheu aquele que pode trazer a paz E assim nós sabemos quantas dores na história São consequências da vida que as pessoas, as cidades As chamadas civilizações escolhem para si Não é que Deus fique lá em cima tramando a destruição de uma cidade Nós mesmos construímos ou destruímos Com as nossas atitudes Não é que Deus precise ficar lá tramando alguma coisa contra a sua família Mas não é difícil perceber Que quando a gente vai semeando vento vai colher tempestade Nós também muitas vezes choramos sobre as nossas cidades Sobre as nossas famílias Vendo os sentimentos de nosso senhor Estamos vendo os resultados Um egoísmo avassalador A violência, a corrupção, a maldade E os frutos estão aparecendo Vão aparecendo Cada vez mais Agressão, violência, problemas E nós não podemos ficar omissos Antes temos que começar a ser diferentes Diferentes para melhor Não na lamentação Mas diferentes Semeando um mundo que seja novo De acordo com a vontade de Deus Que nos é manifestada em nosso senhor Jesus Cristo Palavra de vida eterna Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto